Prece à Mãe de Misericórdia Através da oração da Mãe de Misericórdia, clamamos que a Santíssima Virgem Maria interceda por todos nós e por aqueles que precisam de sua ajuda. Com ela pedimos que a Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, proteja, ilumine e auxilia a todos nós, nos concedendo as suas graças, bênçãos e colo materno, que ela nos cubra com o Teu manto santo de amor. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Roga por todas as famílias, Santa Mãe de Jesus Cristo, para que comecem em sua casa a verdadeira fraternidade cristã. Roga pelos filhos e pelos pais, Santa Mãe da Igreja, para que imitem os teus exemplos em Nazaré. Roga pelas mães abandonadas, pelas mães sofridas, roga pelos filhos sem família, pelos órfãos sem amor. Vinde, Virgem Maria, vinde em nosso auxílio. Roga pelos mais meeiros, explorados e doentes. Roga pelos desempregados. Roga pelos sem teto, sem pão, sem instrução e sem defesa. Roga pelas crianças que não podem nascer. Roga pelos pais, que não podem criar os seus filhos com decência. São tantas as ameaças contra a família. Mostra que és a nossa Mãe, nossa protetora. Pede a Jesus por todos nós. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E, depois deste desterro, nos mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó doce Mãe de infinita misericórdia, rogai por nós que recorremos a vós. Pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto